Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente tá começando de uma forma um pouco diferente Com um balde aqui pra poder lavar esse carrinho aqui Ele tá um pouquinho sujo e tal Tá na hora de dar uma lavada nele pra ele ficar... Nossa, que carro lindo, velho Não, não, na moral, um tempinho só pra você ver essa beleza Pronto, já deu Eu fico olhando muito não porque eu fico com ciúmes também, né? Porque esse carro aqui é meu bebê Tem um lava-jato aqui no condomínio A gente vai lá pra poder dar uma lavada no carro Como eu disse, tá precisando dar uma lavadinha E é isso aí, meu irmão ele vai daqui a pouco Ele tá acabando de tomar banho Porque ele chegou da natação, chegou cansado Vamos colocar isso aqui atrás, né? Pra não cair bem no cantinho aqui assim, bonitinho, tá? É isso aí, vamos entrar no carro e... Tchau 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 Mas infelizmente essa foto tá dentro de um HD externo que estragou e a gente não recuperou Então tá lá em casa estragado, tá dentro desse HD, mas eu não consigo ter acesso Então eu não vou conseguir colocar a foto aqui pra vocês Mas a Catedral de Notre Dame, ela tem uma importância muito grande na história da Igreja Católica no mundo, assim, né, em geral É um policial ali passando, ó, deixa eu ver se eu consigo filmar Falou, polícia! Bom trabalho, Deus te abençoe, prende os ladrão tudo, é nóis E infelizmente há dois dias atrás, essa Catedral, ela pegou fogo, aconteceu um incêndio Tem uma foto aqui do lado, ou duas, ou três, sei lá, tá aparecendo fotos aí na tela E entenderem o que que tá acontecendo lá em Paris E por eu não ter postado nada nas minhas redes sociais, muita gente me perguntou E aí, Lorenzo, vai falar nada não? Você não vai dar a sua opinião ou falar sobre o que aconteceu só porque você é cristão? A Igreja Católica, teve um montão de gente mandando mensagem Então eu postei sim um textinho lá no Instagram Quem não viu é porque não me segue no Instagram, então entra agora, Lorenzo Franco 10 E me segue lá no Insta pra você poder ficar por dentro de tudo, até desse textinho que eu acabei de postar Mas eu decidi fazer um vídeo, pô, sei lá, cinco minutos de vídeo é melhor do que uma postagem no Instagram, né? E o que eu queria falar é que o cristianismo, ele não reconhece lugares sagrados Porque a destruição de templos não vai diminuir ou afetar a nossa adoração e a nossa aproximação de Deus E dá uma olhada só no que Jesus disse pros líderes judeus na época, né? Em João 2, 19 Aí os líderes judeus perguntaram Que milagre que você pode fazer agora pra nos provar que você tem autoridade pra fazer isso que você tá fazendo? E aí Jesus respondeu Derrubem este templo e eu o construirei de novo em três dias Quando Jesus disse que ele ia construir o templo novamente Ele não tava se referindo ao templo construído por homens Ao templo construído com tijolos e paredes que a gente entra Mas sim ao próprio corpo dele Após a nova aliança, o templo construído por homens não é mais um lugar sagrado Porque a partir do momento que Jesus morre, o véu se rasgou, tá ligado? Então o templo não é mais um local sagrado, mas sim as nossas vidas O nosso corpo se tornou o templo do Espírito Santo É no nosso corpo que o Espírito Santo repousa e habita Em 1 Coríntios 3,16 fala bem assim Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo vive em vocês Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo Ou seja, vocês, o seu corpo, a sua vida, o seu coração, a sua mente Você é o templo de Deus E não algo construído por mãos humanas Que é uma parede com tijolo e que a gente pode entrar e sair e fazer o que quiser, tá ligado? Não, nós somos o próprio templo de Deus A gente pode se encontrar com Deus na igreja Quanto a gente pode encontrar com Deus enquanto está dirigindo A gente pode se encontrar em Deus no nosso quarto, na nossa cozinha Enquanto eu estou tomando banho, eu converso com Deus, eu me encontro com Ele, eu adoro Então o local que você está não interfere no seu relacionamento com o pai Nossa, que susto, eu pensei que a mulher estava falando comigo, velho Ficou, ei, 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 calma, calma, espera, espera, caraca Era pra eu continuar falando, era pra eu parar de falar Mas era com as crianças que ela estava falando Mas não é por causa disso que a gente não se importa com o que aconteceu Com o incêndio que aconteceu lá na Catedral de Notre Dame Até porque era uma catedral muito linda Era um ponto turístico da cidade de Paris Ainda é, né? Ela não foi destruída, só aconteceu incêndio Mas eu lembro que na época que eu fui visitar A gente foi naqueles... tá ligado? Nessas cidades assim da Europa Elas têm um ônibus vermelho E a gente, meio que de turismo Provavelmente vocês já viram É um ônibus vermelho E a gente entra no ônibus E eles passam pelos pontos turísticos da cidade E um desses pontos era a Catedral de Notre Dame Porque é um lugar famoso, é um lugar histórico É um lugar que marca a cidade de Paris Então, tipo, é uma obra de arte linda E que a arquitetura dela fazia com que todo mundo parasse Pra poder olhar pra ela, tá ligado? É lindo, é lindo, sério Por dentro e por fora Mas é através do nosso corpo Da nossa mente Do nosso coração Que Deus quer trazer o seu filho ao mundo É através do nosso templo Onde habita o Espírito Santo Que Deus quer expressar a vida do seu filho Entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um bate-papo bem rápido, eu acho Pelo menos eu falei tudo que eu tinha que falar Espero que tenha ficado claro o que eu disse Caso você tenha alguma dúvida Coloca nos comentários Ou me segue no Instagram Porque por lá você me manda um direct Caso você tenha alguma dúvida Ou às vezes eu coloco perguntas lá Pra vocês mandarem Então você pode ficar à vontade Lá no Instagram De me mandar um direct Mandar uma pergunta E eu vou tentar responder Todo mundo que tiver pergunta Eu pelo menos tento sempre Responder Tá bom? É isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou! Agora é hora da gente voltar de novo pro Starbucks Porque minha mãe tá aqui dentro Me esperando Tá estudando aí, mãe? Tô Ó, tá estudando pra tirar a carteira Aqui no estado Aí sim, fecha aqui Manda muito Tô Tô